Presidente, falar um pouquinho sobre esse dia de hoje, mais um passo dado para a construção do nosso estádio próprio do Mengão. Então, serviu como uma prestação de contas para a Prefeitura, vamos dizer, da evolução do projeto e tudo aquilo que foi cobrado, em termos de adequação às exigências que a Prefeitura tinha feito, da parte urbanística também, a adequação dessa obra a toda aquela urbanização daquela região. Também para a assinatura daquele compromisso formal que o Prefeito já tinha feito de nos dar o potencial construtivo aqui da Gávea, que como ele bem explicou hoje, seria algo que a gente teria direito para construir o estádio aqui, para poder construir em outro local, exatamente no local do nosso terreno, um valor de 500 milhões de reais, mais ou menos, que é o que a gente acredita que vai ter nesse potencial construtivo, ou seja, algo muito importante para auxiliar na construção do nosso estádio. Quais os próximos passos, presidente? Poxa, tem tantos passos ainda pela frente aí. A gente está começando, então vocês já viram aqui que o nível de projeto que a gente tem era para ser um projeto mais de viabilidade técnica e econômica, mas o nível que a gente já colocou aqui já é mais de um projeto básico, isso já permite que a gente saia atrás de licenças, saia atrás também da busca dos nossos patrocinadores de name rights, de tudo isso. Então, assim, como o prefeito falou, ele vai estar encaminhando para a nova Câmara agora em breve. Uma vez aprovado tudo isso, eu acho que temos muitos estudos a fazer, muitas licenças a obter, nesse prazo aí eu diria de mais um ano, um ano e pouco, e aí começar efetivamente a construção do estádio para a inauguração no dia 15 de novembro de 1929.